E aí pessoal, galera, sou o Palomins, é o meu canal, e de volta aqui com o Harvest Mundo 2. E vamos ver, né, o que eu não consegui ver por enquanto. Começou o dia quente. Uou, grana, sorte, meu! Se inscrevendo, tinha que dormir? Não. Não, a gente não quer dormir. Matinho, pra cá, por favor. Alimentos, oito bebidas, nove. Tá. Queremos o regador. Se eu não me engano, já comecei a plantar, né? Tem que começar... Cortar lenha. Fazer as coisas, né? Peraí, select... 1180. Deixa eu ver que horas são. São... 7 da manhã. Opa! Cima, para a montanha. Esquerda, vila, botão de flor. Direita, fazenda. Isso que tá parecendo o primeiro, né? Deixa eu ver... 7 horas. O que é que é o que é o que é o que é? Oricultura. Olá! SEMENTE ASPARGO, GRAMA, SAGE, SAFRÃO, GERÂNIO... Não tinha falado PORTICO... Essas só caem em estufas... Ai ai... Tá um nabo, né? Não sei muitos quantos... Acho que 4 tá bom... Ahn... Ferramentas... Vamos ver o que tem de ferramenta pra nós... CORTADOR... Pra cortar lã de carneiros... Custa 2 mil... Não! Quero ver o resto! Deixe-me ver o resto! Rede... Captar insetos nas montanhas... Custa 500... Pra que eu vou querer caçar isso? Mas tudo bem, né? Pode pescar... Não dá pra pescar sem, né? Pode pescar na fonte rei... Custa 2 mil... Ahn... Sai... Insetos na montanha? Mas pra que eu vou querer insetos? E você? Você não pode jogar hoje também? Agora o que? Restaurante... Vamos... Comprar algumas coisinhas no restaurante... Ahn... Bola de bebida... Feito concessionária frutas... Custa 100... Sim! Precisa de hoje bolos... Barmitinha... Você pega um pão, uma bola de arroz e uma carne... Tudo por 100... Sim! Vamos comprar rede... Se a gente tiver dinheiro pra isso... Temos dinheiro pra isso... Vamos comprar a rede... Vamos caçar insetos... Eu não acredito que eu falei isso... Caçar insetos na montanha... Sim... Vamos lá... Pegar o negócio... Pra já deixar aqui... Aqui, né? Ahn... Enxada... Vamos ver o que sai disso... Oh caramba... Isso aqui é esse... Tá certo que ele... Tá se referindo? Mas se eu pegar ele... O que acontece? Vamos saber depois, né? Vamos vender isso aqui... Caramba... Preciso de um negócio aqui mais perto... Ahn... Vamos ver se eu consigo achar um inseto mais fácil de pegar... Certo que isso, né? Ou eu tenho que apertar algum botão na hora certa... Pegou um... Um Ladybug... É o primeiro... Vamos tirar uma foto... Vamos tirar uma foto... Mas pra que eu tenho que pegar esses bichos? Tem uma ali na fonte thermal... Opa... Opa... Raposa... Raposa... Raposa passou correndo... Opa... Que eu... Preciso pegar inseto... Me dá algum dinheiro... Se não... Qual é a graça? Opa... Não consegui pegar... Pelo visto... É uma borboletona aqui... W... Butterfly... Espera... Caramba... Hummm... 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 Vic dulce... Tá, mas pra que eu precisar desses insetos? É da hora eu jogar um jogo que você não sabe, né? Pra que você precisa das coisas. Tá. Eu consegui uma Ladybug e uma W.ProterFly. Vai pra que? Eu não sei. Uma da tarde. Vamos andar, né? Opa, tem mais um aqui. Deixa eu ver que é outra Ladybug. Não consegui pegar. Ah, deixa. Acho que é outra Ladybug aqui. Tá, tem um negócio aqui. Ah, eu pensei que é mais pra lá. Então, vamos subir. Ah, dá pra cá. Provavelmente, a outra Butterfly vai estar aqui, né? Tá. YProterFly. Tá. A Ladybug fica aqui. É, outra Ladybug. E aí, eu vou cortar as madeiras que tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deve ter algum motivo. Vou ter que pegar esses bichinhos. Os computadores que você tem para o nome hoje... 300. Te vejo amanhã. Pelo menos conseguimos 300. Não é grande coisa, né? Mas... Sim. Vou encostar o dia no gato. Ah, eu ia falar que vai chover, mas esqueci. Sem água estamos aqui. Sem água estamos aqui. Caramba, agora estou me perguntando para que eu vou precisar desses bichos. E onde eu vejo essas fotos? Semente. Tá. Fazer um chão cultivado. Põe uma pedra. Só você como era. Que teste de músico? O que acontece depois de 3 anos? Você verá o resultado das suas escolhas na vida. Super itens. Não completa o livro de... Figuras. Um segredo. Você não pode completar o álbum. A menos que faça. Troca. Comendário. Rei do Rio 2. Tá. Ah... Não tem hora certa, check sempre. Aqui é um jardim secreto. Não posso mandar os animais para o passo no inverno. A gente está alimentando os animais na neve. Tempestade. Fazer com cão e gato. É necessário vender animais. O que é nível de amor? Nível do amor. Isso é o coração. Isso mostra... O quanto animal... Ah, eu vou citar. Travas retiradas voltarão. Extensão de chocação. Gravidez. Extensão da gravidez. Sombras, flores e ervas. Pode que serve se fosse uma estufa. O carpinteiro pode fazê-la para você. Opa! Se você me arrem em dia de chuva ou neve, você não terá que aguá-las. Mas... Não se culpe. Você vai ficar gripado. Então eu pego as colheitas assim. Com tudo posto depois, não será pego. Então eu não posso fazer isso, né? Não posso deixar. Vamos ver quanto está para fazer a estufa. Preciso ver o carpinteiro. Só deixei que dia é hoje. Vai ser quinta, né? Que é o carpinteiro. Opa! Como eu posso ajudar? Aumentar a casa? Isso vai fazer sua casa mais legal. Quer ter um orçamento? Sim! Oh! Ah, eu não posso ver. Que coisa! Então esse é que tem o primeiro que ele vai na sua casa e vê. Oh! Caramba! Deixa eu... Sai da minha frente! Opa! Novo! Mensagem secreta. A Reveston 2 está vendando. Sério? O Zephounho. O Zephounho também é um anime sim. Deixa eu pegar minha redinha. E vamos caçar insetinhos. Quase hein? Quase hein? Quase que eu não pego nada. Já vou operar então, né? Só que, aí quando eu voltar eu pego os insetos. Será que eu vou operar outra Ladybug e fazer o quê? Pra cá... Agora tô louco pra saber onde vai ser essa estufa. Deixa eu dar uma olhada na hora. Tem dado que foi, 9 da manhã. Acho que dá pra pegar o resto. Nada pra cá. É outra Ladybug ali, ó. Até gostei de caçar inseto. Mas não sei pra que eu vou usar eles. Agora que dá pra pegar Ladybug, a gente pega Ladybug. Tem umas 500 Ladybug até o final desse vídeo. Ladybug pega. Só tem Ladybug e borboleta. Que até agora são os bichos que eu vi aqui, né? Os insetos que eu vi. Deixa eu olhar pra cá, né? Vai que tem. O caramba. Isso, na volta. Na volta. SW blá 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 blá. Tá. Não, a gente não quer isso. A gente quer isso aqui. Faz isso aqui lá pra vender. Pô, podia ter uma aqui, né? Fica melhor. Mas não. Tem que descer aqui. Virar. Vamos lá. Caçar mais inseto. Tô gostando da fonte termal porque... Tá vendo diferente. Porque aqui é só Ladybug. Mas vamos pegar, né? Só pra não pegar o costume. M Butterfly. M Butterfly. Caramba, onde tem essa porcaria? É isso? Não. Aqui é sementes. O mapa. Pô, mano. Quero saber onde tá. Esse álbum de foto aí. Vai ser legal. Mas vamos pular o dia aqui. Só pra... Ver quanto é pra aumentar nossa casa. Aí eu já vejo também. Quanto fica para o dia aqui. Pra estufa. Escrevendo de domingo. Bom dia. Eu vim aqui para fazer um orçamento. Para melhorar sua casa. Precisa de trezentas tábuas. Hã? Trinta mil gi? Claro que não. Tá louco das cabeças. Maluco. Muito caro. Eu tenho quanto falando isso. Pra trinta mil. Falta muito. Nem trezentas tábuas eu tenho, né? Nem sei onde tá mais as tábuas aqui. Pra mim. Vê. Quero ver quanto fica a estufa. Dependendo de quanto fica a estufa. É melhor fazer a estufa. E pegar as coisas que dá pra fazer na estufa, né? Pra vender. Só deixar regado. Opa. Aqui embaixo. Por favor. Não tem que fazer orçamento. NÓS. Particular a cerca. Construir cerca? Taremos uma cerca para você e poderá criar ovelhas. Quer ter orçamento? Não. Fazer estufa ou fazer ponte? Se não é ponte, você pode ir para o outro lado do rio. Ô mano, é tudo orçamento? sim tá só vamos para esse dia aqui a gente já volta vamos ver quanto é que esse orçamento doido aqui vim para fazer orçamento tá com essa estufa vamos ver 600 de madeira e 50 mil g não cara valeu então é isso foi só vou ficar por aqui se gostou do vídeo curta comente compartilhe inscreva-se na inscritos em um próximo vídeo